Olá, ovelha do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal e hoje nós vamos falar sobre os 10 salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada. Eu quero te convidar a orar estes poderosos salmos da parte de Deus para a sua vida. Nós vamos orar para abençoar várias áreas da sua vida, então coloque a sua fé em ação juntamente com a nossa e seja poderosamente abençoado pelo Senhor Jesus. O salmo de número 7, que é o salmo que Deus defende das falsas testemunhas e o Senhor será sempre a tua justiça. Também vamos estourando o salmo 23 para a prosperidade, o salmo 34 por libertação e gratidão. Também vamos estar orando o salmo de número 40, que é a bondade de Deus e como aprender a ter paciência. O salmo 42 para vencer a ansiedade e a depressão e ter esperança no Senhor. Também o salmo 51 para obter perdão. O salmo 91, que é muito conhecido. O salmo de proteção e de livramento. O salmo 121 para o socorro divino, ajuda que vem do alto. E os salmos 127 e 128 pela família. Então, nós vamos começar a oração agora no salmo de número 7. O Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que não arrebate a minha alma. Como leão despedação, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se pague com mal aquele que tinha paz comigo. Antes, livrei aos que me oprime sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcança. Calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para juízo que ordenaste. Assim, te rodeará o ajuntamento de povos, por causa daqueles, pois volta às alturas. Ó Senhor, julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalho e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu te louvarei, Senhor, segundo a justiça e cantarei louvores ao seu nome, ó Deus Altíssimo. Este é o salmo para a proteção dos mentirosos, dos caluniadores, das falsas testemunhas. Porque tem pessoas que levantam contra a nossa vida para tentar nos caluniar, nos difamar. Mas saiba que você tem um Deus protetor que te defende dos injustos, que te defende dos mentirosos. Ele é poderoso, o Senhor é um justo juiz e traz justiça para todos aqueles que te fazem o mal. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Salmo 123 O salmo da prosperidade O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmo 23, que é também um salmo bastante conhecido, fala sobre este poderoso salmo, a presença de Deus como seu pastor nas nossas vidas. O pastor dá vida para suas ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o obedecem pelo poder da sua voz. O salmista aqui está falando para mim e para você que quando o Senhor é conosco, nada irá nos faltar. Ele faz eu e você deitarmos em verdes pastos e nos faz ser guiados a águas tranquilas, a termos uma vida de mansidade. Ele refrigera a nossa alma, ele sabe nos aquietar, ele sabe falar conosco, ele sabe nos despertar. Ele é sempre conosco pelo seu infinito amor. E ele ainda diz o salmista, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, você não deve estar andando com medo, porque Deus é contigo. Deus é na tua vida, aonde quer que tu vá, o Senhor estará sempre contigo. Continue fiel a Ele, caminhando e obedecendo a sua voz e Ele certamente te abençoará. Salmo 34 Salmo de libertação e de gratidão ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o viu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios te falarão o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra as memórias deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia será punido. Este é um grande e poderoso salmo de gratidão. Onde Deus estará sempre nos defendendo em todas as áreas da nossa vida. E o salmista aqui fala que aqueles que têm o fôlego de vida, nós como feição de Deus, criado por Deus, gerado por Deus, formado por este Senhor, devemos o adorar, o glorificar, que a nossa boca venha estar sempre cantando com gozo e alegria, louvores ao nosso Deus. Que o nome do Senhor Jesus venha ser engrandecido na sua vida. Que você venha buscar a Ele e certamente Ele te responderá. Que os seus olhos venham estar fixados na luz de Cristo, para que os seus rostos não fiquem confundidos. Que você venha sempre clamar a este Deus. Que o anjo de Deus, o anjo do Senhor venha estar sobre vós. Que Deus é contigo em todos os caminhos que vos fazer andar. Então, meu amado irmão, que você venha ser grato a Deus por mais um dia. Grato a Deus por estar em pé, por estar vivo, por estar em saúde. Grato a Deus pela família que você tem. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo para contigo. Obedeça, cresça no ensino do Senhor Jesus Cristo. E surpresas do Pai estarão sempre na sua vida. O Salmo 40 é o Salmo da bondade de Deus. E como aprender a ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouvi o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão. E o temerão. E confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os soberbos. Nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus. As maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse. Eis a que venho no rolo do livro. De mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, a tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam. De modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confunda-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem. Ah, ah, foguem e alegrem-me em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Este é um poderoso salmo da paciência. Aqui o salmista resume um pouco da sua vida. Onde ele fala dos seus sacrifícios, das suas perseguições. Ele fala da sua pobreza. Mas em todas as áreas o Senhor está ali cuidando dele. Então é importante aprendermos a ter paciência e esperar o melhor do Senhor para conosco. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, não é do nosso querer. É no tempo de Deus, na forma de Deus e no querer de Deus. Então aprenda a ter paciência. Assim como já teve paciência e Deus respondeu a toda aquela perturbação que já enfrentou com os seus amigos. Espera no Senhor e verás a resposta dele na sua vida. Salmo 42 É o salmo para vencer a ansiedade, a depressão e aprender a ter esperança no Senhor. Assim como servo, brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor. Com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma estará abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os emonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, arruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi adeus, minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo o dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aqui, este poderoso salmo, salmo 42, são pessoas que estão com a alma angustiada, alma perturbada, almas abatidas, pensamentos negativos, pessoas que estão precisando de um encontro com Deus, pessoas que estão com a alma cansada. O Senhor venha te visitar nesta oração, revigorar a tua alma, aquecer a chama do Espírito sobre vós, te iluminar, te aquecer, te erguer e te livrar de toda a negatividade e de todos os pensamentos maus. Que o Senhor venha te fortalecer nesta oração. Salmo 51 O Salmo de Davi, Salmo do Perdão Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus, faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agraderás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Mais um salmo poderoso, o salmo 51, salmo do perdão. Todos os dias necessitamos das misericórdias do Senhor, do seu perdão. A Bíblia nos fala que todos são pecadores. E aquele que dizer que não tem pecado é um mentiroso. Então todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas. E devemos buscar o seu perdão. Este salmo, Davi tinha comentado o pecado de adultério e também o pecado de homicídio. E ali o profeta de Deus revela os seus pecados. Davi se rasga, se humilha perante Deus e faz essa linda e poderosa oração. E alcança perdão, misericórdia da parte de Deus. E este homem ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus está atrás desses corações quebrantados, contritos, que verdadeiramente se arrependem de seus erros e se voltam para o Senhor. Salmo 91 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 Salmo 91